Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no nosso espaço. Hoje, conforme eu prometi para vocês, se alcançássemos os 100 likes na nossa imagem que nós postamos lá no Facebook da roda, para quem não viu essa imagem é essa, se alcançássemos os 100 likes somente nessa imagem, nós iríamos publicar um tutorial de presente para a galera. E, promessa é dívida, nós hoje vamos fazer esse tutorial. Para a gente poder fazer esse tutorial, nós temos que entender duas ferramentas simples. A ferramenta Dynamesh, da qual eu já fiz um tutorial explicando como fazer operações através da ferramenta Dynamesh. E a segunda ferramenta é uma ferramenta mais recente, que é a Zmodular. Então, nós temos duas ferramentas para trabalhar nessa videoaula, na qual nós vamos criar justamente essa roda. Não vai ser exatamente a mesma roda, porque isso aqui é uma imagem anterior. Então, criar duas imagens perfeitamente iguais é bastante complicado, mas nós vamos tentar fazer aqui o mais próximo possível, ok? Então, vamos lá. Para a gente poder começar, eu vou começar com o meu objeto primitivo. Já falei para vocês várias vezes que nós temos que modelar a partir dos nossos primitivos. Qual que é o primitivo dessa roda? O que eu percebo aqui é um cilindro, um cilindro muito grande. Então, vamos aqui no nosso objeto, no nosso painel. Vou tirar o zoom aqui um pouco para a gente poder ter uma noção melhor de espaço. Vamos clicar na ferramenta Tools e vamos carregar um cilinder, cilinder 3D. Então, vamos carregar o cilindro, clicar em Edit, visualizar o nosso objeto, Habilitar o Poil Frame com Shift F e assim eu vou tirar esses segmentos da lateral. Então, vamos lá no painel Initialize e eu vou tirar esses segmentos aqui através do botão V Divide, que seria Vertical Divide. Então, vamos colocar aqui o valor em 3 e vejam que o nosso cilindro já está diferente, certo? O próximo valor que nós vamos alterar é o Size. Então, vamos lá no Size, no eixo Z e eu vou reduzir esse valor aqui para aproximadamente 4. Temos esse objeto agora. E, finalmente, vamos abrir aqui o espaço central. Então, vamos lá na opção Inner Radius, ou seja, o raio interno, e vamos aumentar esse valor aqui até determinado ponto, tá? Isso aqui, claro, pode variar de acordo com cada projeto, depende do que você tiver em mente. Eu vou fazer deste tamanho aqui, acredito que esteja bom, tá? Vou até aumentar um pouco esse Inner Radius, esse tamanho aqui está legal. E agora vamos converter o nosso objeto para poder editá-lo. Caso contrário, ele vai sempre dar essa mensagem aqui pedindo para converter o nosso modelo. Então, vamos clicar em Make Polymesh 3D e a partir de agora ele é um objeto editável. Significa que eu posso pegar aqui, por exemplo, a minha ferramenta Move e mover esse objeto aqui para qualquer canto, certo? Temos aí agora a modelagem desse objeto. Então, vamos retroceder aqui o nosso painel e vamos começar com a modelagem do nosso objeto. Então, vamos lá. Primeiro, se a gente começar a fazer extrusões aqui, nós podemos fazer de duas maneiras. Uma maneira mais antiga era selecionar parte do nosso objeto. Selecionamos. E com a ferramenta Move, eu vou mover aqui para a lateral pressionando o botão Ctrl Shift. Então, eu vou mover aqui e vai fazer uma extrusão de malha. Veja que ele vai criar aqui um recorte e vai criar uma nova malha aqui. Com essa nova malha criada, nós podemos vir aqui na ferramenta Escala e escalar. Ou seja, reduzir a escala e assim ir criando a nossa roda. Bem fácil e simples, não é? A outra maneira de se fazer isso é através da ferramenta Zmodeler. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos lá no nosso painel lateral. E eu vou escolher aqui o Brush Zmodeler. Zmodeler, para quem ainda não sabe, ele cria aqui uma modelagem direta sobre os objetos. Então, eu passei o mouse aqui sobre as faces do meu objeto. E observe que ele sempre vai apontar uma linha amarela para a direção que ele quer. Essa linha, em alguns casos, ela influencia. Aqui, neste caso, ela não vai influenciar. Eu vou criar aqui somente uma extrusão de malha. Ele vai fazer esse efeito para mim. Só que eu quero pegar todo esse entorno. Então, vamos dar um Ctrl Z aqui. Para poder desfazer essa alteração. Eu vou passar o mouse aqui em cima. Vou clicar com o Space, o botão Espaço. E temos a opção aqui, Mesh, é habilitado. Single Poly é o tipo de alteração. Eu vou sair dessa Single Poly e vou colocar como Flat Slend. Então, marcamos a opção Flat Slend. E agora, eu vou fazer aqui uma espécie de uma extrusão no nosso objeto. Agora, eu quero fazer uma extrusão aqui interna. Todo esse anel interno. Como que eu faço? Flat Slend não vai funcionar. Ele vai criar esse efeito aqui. Então, eu vou clicar com Space mais uma vez. E vou escolher Poly Loop. O Poly Loop, ele vai criar aqui um looping nesse polígono. Agora, muita atenção. Vejam que se eu fizer aqui, ele não vai criar da forma que eu gostaria. Ele não vai pegar essa parte interna do meu polígono. Então, eu vou dar um Ctrl Z. E observe a linha laranja. A linha laranja aponta para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda. Eu tenho que apontar na direção do meu loop. Então, quando ela estiver apontada para baixo, aí sim, eu vou fazer a extrusão de malha. Então, vejam que, bem dinamicamente, o nosso objeto começa a aparecer. Mais uma vez, vou fazer o mesmo efeito aqui, o nosso Poly Loop. Vou fazer uma extrusão, mais uma extrusão aqui. Puxar mais uma vez para dentro. E, finalmente, vou puxar aqui a roda. Agora, eu quero excluir essa linha aqui. Como é que eu faço? Eu passo o mouse sobre ela e eu já tenho a minha opção Insert habilitada. Então, eu vou passar o mouse sobre essa linha. Vou pressionar o botão Alt e vou clicar sobre ela. E ela vai sumir aqui. Mais uma vez, vamos criar essa extrusão aqui. Para poder fechar o modelo da roda. E vejam que já temos aqui algo bem aparentável para a nossa roda. Só que ainda está muito quadrada. Então, ainda com a opção Insert. Vejam que ela está habilitada aqui. Eu vou passar o mouse sobre essa linha. E ela vai criar uma espécie de divisão. Agora, eu vou deletar essa linha aqui do canto. Vamos clicar Alt e clicar sobre a linha. E ele vai criar um efeito aqui de canto. Um canto mais suave. Mesmo procedimento aqui. Vou deletar essa linha. E vejam que o nosso objeto agora já toma uma aparência um pouco diferente da inicial. Vou adicionar uma linha aqui também. Vamos deletar. Vejam que ele vai criando aí alguns cantos. Ok. Mais uma vez o Poliloop aqui. Vou aumentar essa parte. Acabei diminuindo aqui. Mas vou aumentar essa parte. Vou fazer uma divisão aqui no final dela. E vou excluir essa linha. Então, notem que o nosso objeto aparece já na nossa cena. Ou seja, a metade da roda. Para a gente poder utilizar esse objeto, eu tenho que aplicar algumas divisões. Então, vou clicar sobre o botão D. E ele vai simular o que está acontecendo com essas divisões. Nosso objeto ficou muito suave. Então, vou dar o Shift D. E agora eu vou sair nessas quinas aqui, fazendo conexões. Ou seja, eu vou reforçar essa malha aqui, para que ela não deforme tanto na hora que eu aplicar o Smoothie. Então, vamos reforçar aqui esses cantos, primeiramente. Vou colocar aqui algumas divisões. Tem divisões aqui que não são necessárias. Por exemplo, essa. Posso tirar esse loop. E vejam aí que aqui também não há necessidade. E a nossa roda está praticamente pronta. Certo? Vamos colocar aqui também umas divisões internas. Externas, aliás. Na parte externa da roda. E vocês devem estar se perguntando o seguinte. Tudo bem, criamos a primeira parte da roda. Mas eu tenho que criar o outro lado. O lado simétrico. Para quem não sabe, o ZBrush trabalha também com simetria. Então, tudo que eu faço de um lado, pode acontecer do outro lado. Só que eu tenho que dimensionar o meu objeto em relação ao meu floor, ao meu piso. Então, vamos ver aqui o piso na nossa cena. Vou habilitar aqui o piso no eixo Z. E vejam que o meu objeto está bem ao centro dele. Certo? Só que eu quero arrastar esse objeto. Então, eu vou posicionar aqui o meu objeto na cena. Utilizando a ferramenta Move, eu vou mover esse objeto para a direita. Então, vejam que agora ele está mais, aliás, para a esquerda. Agora, ele está mais à esquerda do nosso vídeo. Sequencialmente, nós vamos lá na ferramenta Geometry. E eu vou escolher a opção Modify Topology. E clicar sobre Miro & Weld. Só que Miro & Weld, eu já sei que aqui nesse ponto não vai funcionar. Só para exemplo, eu vou clicar aqui. E vejo que nada aconteceu. Por quê? Porque esse eixo X é diferente. Então, eu vou marcar aqui Miro & Weld no eixo Y agora. No eixo Y, ele vai criar a segunda parte da roda. Ou seja, o lado oposto dessa roda. Porém, ela ficou muito larga. Então, eu vou dar um Ctrl Z. Vou puxá-la novamente para a direita. Vamos puxar aqui um pouquinho para a direita. Vou dar um Miro & Weld mais uma vez. A roda ficou um pouco estreita. Dou um Ctrl Z. Puxo para a esquerda mais uma vez. Miro & Weld. E assim, até ajustar a roda do tamanho que você queira. Então, vamos vir agora mais uma vez clicando sobre D. E a nossa roda, ela aparece aí. Tiramos o Polyframe. Temos já o modelo da nossa roda inicialmente. Agora, temos que criar a parte interna. A parte interna não é diferente. Vou criar aqui um objeto qualquer na minha cena. Vou criar uma esfera 3D, por exemplo. E a partir dessa esfera, vou converter em um Make Polymesh 3D. Vamos voltar para a nossa roda, que é a PM Cylinder 3D. Voltando para essa roda, vamos em Subtools. E eu vou dar um Insert. Insert para poder inserir essa esfera que eu acabei de criar. Que é a PM 3D Esfera 3D. Não confundam com simplesmente Esfera 3D. Essa Esfera 3D é um objeto primitivo. E essa PM 3D é um objeto Polymesh. Ou seja, um objeto editável. Então, carreguei essa esfera aqui na nossa cena. Vamos lá no painel Deformation. E em Size, eu vou reduzir esse tamanho da esfera. Notem que eu acabei reduzindo o valor do nosso aro. Então, vamos lá na esfera mais uma vez. Vou selecioná-la aqui no nosso Subtool. E agora sim, Deformation Size. Vou reduzir esse tamanho aqui até um tamanho que é agradável para a gente. Então, acredito que esse tamanho aqui esteja bom. Vamos ver aqui através da vista lateral. Vamos habilitar o Transparency para ver através do nosso objeto. E agora sim, vamos fazer aqui a nossa modelagem diretamente sobre esse objeto. Então, o primeiro passo aqui é mover essa esfera para fora. Então, vamos deixá-la mais ou menos aqui neste ponto. Eu posso mover para fora da roda internamente. Ou deixar ela no ângulo aqui. Um ângulo mais ideal para o nosso modelo. No sentido de usar essa esfera como referência central, eu vou criar aqui uma duplicata. Então, vamos selecionar a esfera. Vou clicar em Duplicate. E agora eu tenho duas esferas. Uma dentro da outra. Por que que eu fiz isso? Vamos lá no nosso painel Draw. Para poder desenhar sobre o nosso objeto. Escolher a ferramenta Move. Eu vou habilitar o nosso Symmetry com o botão X. Para poder trabalhar a simetria. Agora eu vou arrastar para o alto aqui o nosso objeto. Arrastando para o alto. Eu percebo que agora eu tenho a esfera central. E essa parte aqui, como se fosse aquela barra. Que une o centro da roda, o eixo, à parte do aro. Então, temos aí já um modelo. Nós podemos fazer um modelo exatamente igual ao que nós criamos lá no tutorial. Aliás, na imagem. Ou podemos fazer um modelo diferente. Então, eu vou tentar fazer aqui um mais próximo daquele lá. Vamos ver a imagem aqui mais uma vez. Mas vocês podem fazer bem diferente. A partir de agora, vocês podem assumir o seu próprio modelo. Eu vou fazer aqui somente como exemplo mesmo. Então, com essa esfera já deformada aqui na nossa cena. Eu tenho que adicionar segmentos a ela. A primeira coisa que eu vou fazer aqui. É converter esse objeto. Então, vamos aqui na nossa ferramenta Geometry. E eu vou convertê-la em um Zero Mesh. Ou seja, eu vou transformar a malha dela. Porque, por enquanto, ela está reunindo muitos polígonos aqui nesse centro. Então, eu vou clicar aqui sobre Zero Mesh. Não vou alterar nada. Simplesmente clicar na ferramenta. Agora que a malha do meu objeto foi alterada. Vocês podem notar aí que ela já está bem diferente. Está toda quadriculada já com quadradinhos bem perfeitos. Agora eu vou continuar a modelagem. Então, vamos clicar aqui em Divide. Para poder dividir mais a malha desse objeto. Cliquei duas vezes. Agora eu vou puxar um pouquinho aqui para fora. E vamos começar as divisões. A primeira divisão que eu vou fazer é com a ferramenta Slice Curve. Então, eu vou clicar com o botão Ctrl Shift. E veja que vai aparecer essa opção Lasso. Clicamos nesse quadradinho aqui, nessa janelinha. E ele vai nos dar as opções diversas aqui do nosso painel. Então, vamos selecionar Clipping Curve. Clipping Curve. Basta pressionar o botão Ctrl Shift. E arrastar. Então, arrastei até determinado momento. E solto. Ele vai criar aí uma espécie de um recorte no nosso objeto. Na verdade, ele só deixa o objeto mais liso aqui. De acordo com a linha que nós passamos no nosso Clipping Curve. Então, vou dar um Ctrl Z. Clipping Curve também funciona de maneira suave. Então, eu posso criar aqui um Clipping Curve. Uma linha. E pressionar o botão Alt. Uma vez somente. E ele vai criar essa linha suave. Essa curva suave. De recorte. Ou posso pressionar o Alt duas vezes sequenciais. Alt, Alt. E ele vai criar essa quina bem justa aí pra gente. Certo? Então, vamos fazer aqui já a modelagem do nosso objeto. Puxar um pouco aqui pra fora. Já vou começar aqui a modelagem com a ferramenta Clipping Curve. Aliás, vou puxar um pouquinho mais pra trás aqui também. Pra dar mais espaço de modelagem. Ok. Agora sim. A ferramenta Clipping Curve. Vamos criar a nossa primeira curva. E eu deixei a esfera aqui justamente pra ter essa sensação de centro. Onde é que é o centro do meu objeto? Ah, é aqui. Onde está a esfera. Ok. Próximo recorte. Vou fazer aqui nessa parte de cima. Então, vejam que ele recorta. Na verdade, ele não recorta o objeto. Ele deixa o objeto plano. A malha continua aqui. É como se pegasse de uma maneira bem simplória, de se falar. Pegasse um ferro de passar roupa e passasse sobre uma malha. Ela vai ficar reta. Mas não vai sumir dali. Então, nós vamos perceber aqui. Vou colocar aqui através do método Solo. Nós vamos perceber que é pelo Polyframe que a malha continua aqui. Ela não foi recortada. Voltamos aqui para o nosso modelo. Vamos sair aqui do Solo primeiramente. Agora eu vou recortar aqui na lateral. Então, vou olhar a minha imagem mais uma vez. Temos um recorte aqui acima. Posso fazer esse mesmo recorte. Então, vamos criar aqui um recorte no nosso objeto. Vejam aí que ele começa a recortar essa parte aqui. Certo? Com a ferramenta Move, eu vou mover esse objeto aqui um pouco. Em relação à minha cena. Então, vamos deixá-lo aqui mais para fora. Está saindo aqui só um pouquinho. Perfeito. Aqui está bom. E, mais uma vez, vamos fazer aqui um recorte. Então, vou recortar aqui agora. Vamos fazer um novo corte aqui no nosso modelo. E vejam que ele já começa a aparecer. Agora, vamos cortar aqui nas laterais. Então, vou deixar primeiro cortar a frente. Que vai ser mais fácil começar por aqui. Então, vamos fazer aqui um novo corte. Então, com a ferramenta ainda, através do Slice Curve, Vou criar aqui uma curva suave. E recortei o meu objeto. Vejam aí que ele já começa a aparecer. Mais uma vez, vou fazer mais um recorte aqui. Que ainda está bem fraquinho lá a aparência. Ok. E agora, as laterais. Então, nas laterais, eu posso colocar o meu objeto na vista lateral. Como eu estou com a simetria habilitada, vai ocorrer nos dois lados. Eu posso fazer em um lado também, tá? Clicando sobre o botão X, desativando a simetria. E agora, eu vou fazer somente em um lado aqui o recorte. Então, vamos posicionar primeiro. Vou recortar aqui até... Até esse ponto. Vou clicar com Alt duas vezes. Recortar até aqui. Alt duas vezes. E vou sair aqui do meu eixo. Então, vejam que o objeto já está bem diferente. Vamos colocar uma coloração nele aqui também. Essa coloração que está bem transparente. Que está melhor. Então, vejam que ele já cria esse efeito de recorte. Só que aqui eu não agradei muito. Então, vou dar um Ctrl Z. Vou recortá-lo de novo. Porém, num ângulo diferente. Então, mais uma vez aí. Vou dar um corte aqui. Fazer um corte suave. E posso testar. Esse corte aqui também não me agradou exatamente. Então, volto mais uma vez. Ctrl Z. E vou fazer a peça mais mecânica mesmo. Vou fazê-la mais quadrada. Então, Alt duas vezes. Alt duas vezes. E, finalmente, recortamos aí o nosso objeto. Então, vou deixar nessa aparência aqui. Mas, percebam que do outro lado não aconteceu nada. Mais uma vez. Vamos lá na nossa ferramenta. Vou clicar aqui em Delete Lower. Primeiramente em Geometry. E dentro de Geometry ainda. Vamos lá em Modify Topology. E eu vou clicar sobre a opção Mirror and Weld. Então, clicamos sobre Mirror and Weld. E ele vai criar aqui uma simetria para a gente. Copiou o lado aqui da simetria do objeto. Então, já temos uma aparência interessante aí da roda. Só que ainda temos que fazer alguns detalhes. Esses detalhes. Por exemplo, aqui eu adicionei alguns recortes aqui na parte superior. Então, vou fazer aqui o mesmo resultado. Então, vamos lá no nosso objeto. Sair do Polyframe. Vou posicioná-lo aqui em um ângulo diferente. Até mesmo para fazer um recorte melhor. Aqui acredito que esteja bom. E vamos fazer o nosso recorte. Notem que o recorte aqui não vai acontecer. Ele vai cortar para baixo aqui. Onde está essa sombra. Mostrando aqui na minha linha. E essa sombra que eu estou movendo aqui é pressionando o botão espaço. Se eu pressionar espaço, eu movo ela aqui. Então, vamos começar a recortar do outro lado. Eu vou vir aqui e vou fazer um recorte. Esse recorte aqui ficou suave. Mas eu quero um recorte mais mecânico. Como eu havia falado. Então, alt duas vezes. E fazemos aqui o recorte. Se eu aplicar um Mirror and Weld agora. Observe o que vai acontecer. Ele vai copiar para o lado errado. Então, eu quero copiar esse lado aqui na verdade. Então, primeiro eu tenho que girar essa ferramenta. Vou lá na ferramenta Deformation. Vou dar aqui um Mirror na direção Y. Aliás, na direção X mesmo. Vamos voltar aqui o Y também. Ok. Movi de lado essa ponta aqui. Mais uma vez. Vamos lá em... Música 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 Música